E por causa dessa chuvarada, agora à tarde aconteceu um fenômeno bem raro, bem interessante. Estava na rua ou não? Não, mas eu vi daqui. Ficou... Pois é, escureceu mais cedo, né? Muito interessante. Olha aí. Essas imagens eu próprio fiz a... Opa, não é essa aí. É essa aí. Um pouco antes das 5 da tarde, o tempo fechou e antecipou o fim do dia, né? A tarde virou noite. Os carros acenderam os faróis. A iluminação pública foi ligada automaticamente. E o cenário não parece tão escuro justamente porque a luz dos postes clareou as ruas. Mas era como se fosse noite, às 5 da tarde. Caiu uma chuva fina, dessas que molham até os ossos. O trânsito ficou lento, como se fosse 6 ou 7 da noite. O dia perdeu uma hora e a noite ganhou uma hora. Certamente não significa muita coisa, mas é surpreendente. Geralmente, às 5 da tarde ainda tem muito sol. Sinal dos tempos, desses tempos esquisitos do clima, da mudança do clima.